Bora. White City? Que papão é esse, Pokémon? Ô, fala sério, esse jogo tá feio, hein? Em relação ao outro, que merda é essa, cara? É, o primeiro é mais bonito. É, tá feio esse menu, cara, que que é isso? Vamos ver se aqui dentro vai tá mais bonito, vamos ver se aqui vai tá... Ah, agora tá mais bonito. É, a cidade desse é mais bonitinha. GB Tower Player Game Boy Pokémon Here. Insert the Game Pack. Esse é seu quarto. Vamos ver o nosso quarto. Como é que é o quarto? Nossa, que bosta o nosso quarto. É coisa de Game Pack tudo. Pois é, que grande merda. Gym Leader Castle, minigame. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Minigame Champion? É. Championship, né, mas... One Player Quiz. Bora, galera, vamos ver se vocês sabem tudo sobre Pokémon mesmo. Eu não sei nada, então tá com vocês dois aí, o casalzinho. Use the C-buntles to answer. 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 Qual dos próximos Pokémons é... Pokémões é cinza. Ah, mas daí não é comigo. Eu acho que é o Onyx. Qual dos próximos Pokémons é ele... Da direita. Tá lá. Qual dos Pokémons tem um... Ah, porra, que merda é essa? Que pergunta é essa? É só... Não ser cego? Que isso? Qual é esse Pokémon? Porra, deve ser o da direita ali. Qual é o Pokémon marrom? Quem é o Suicune? É da direita? É o da direita. Eu não sei nada disso. Nossa, eu não sei nada disso. Quem é o Suicune? Que é o contrário. Bora, filho. Esquerda? Esquerda? Menino! Eu não li, cara. Eu só perdi. Tu é cego. Eu tava lendo o chat, eu sabe. Cima, cima, cima. Qual Pokémon é branco no topo e vermelho embaixo? Rápido. Porra, erramos um. Eu acho que tem como ir um contra os outros. Um contra o outro. Volta, volta, volta. Aí, aí, ó. Ah, safadeza. Quiz para todos. Dá-lhe. Ai, hard não! Não basta de uns hard? Ó, bora. Preparados? Ah, que bom que ele mostra quem que errou e o que que marcou. Vai se foder. Mano, isso é muito específico. Por que que não tá indo? Eu tomei um pênalti. Tu também. Ah. Nossa, que zoado. Bullpix has six tails. How many legs does... Manos. Electabuzz tem quatro pernas. Sei lá quem é o Electabuzz. Cara, tinha que muito vim. Which Pokémon is brown? Aí, o Vini se fodia todo. Meu controle desplugou, Vitor. Eu acho que não. Eu acho que tem alguma explicação. Eu acho que depois que a gente responde, tu sai do pênalti. Entendeu? A minha luzinha tava desligada, meu. Eu vou te beijar nessa boca. Porra. 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 Quem que é o 3? A Tati. É o Vini. Um dos minigames normalzinhos. Não, 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 não. Isso. Não, 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 não. Isso. Não, 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 não. Aperte o A repetidamente. Ah, já era. Perdemos pra punheteira de plantão. The only of most hard to win. É isso, só isso. Já tá valendo, hein. Aham, esse aqui não tem... Ah, tem que pegar coração no mapa, é isso? Ah, eu achei que era pra pegar esse merda, cara. Ai, que ruim... Que ruim de controlar. Aaaaah... É, o computador está me batendo, cara. Mano, o computador me fodeu todo. O computador está com oito, ele está com nove. Cadê minha vida? Está de perto de mim. Mano, eu ganhei o quê? Espera, o Vitor era um... O Vitor estava controlando o tempo todo, achando que eu era um. Cara, é sério. Eu estava controlando esse tempo todo, achando que eu era um. Ai, está idiota, né? É só muito ruim. Poxa, achei que o um era o Vini. Cara, gente, por que vocês acharam que o um era o Vini? Só porque ele estava jogando bem? Só porque eu estava me esforçando nessa porra uma vez. Nossa, mano. Eu estava o tempo todo achando que eu era o um. Tipo essa? Ah, tá. Enche o saco com cinco presentes. Ixi. Cara, eu sou o três, preciso lembrar disso. Sabe, será? Ah, tem que levar, tem que levar no negócio. Pô, gente, é ruim ser tão fedido. Eu sou cheirosa. Não sabia que dava para encher o saco com várias coisas ao mesmo tempo, cara. Não serve. Hum, isso é bom. Te amo. Por isso que eu encho o saco com várias coisas. Não, pega no saco. Ah, não fui tão mal. Ele não vai conseguir falhar mais. Ah, não, eu sou o dois. Ai, ai. Fiquei um pouco triste agora. Sinto muito aí pela comemoração meio rápida que a senhorita teve, né, cara? Mas... Tá. Um monte de Mr. Mime. É para mover ele e acertar a bola. Tem que apertar A para acertar a bola. Uhum. Acho que é isso. Vai ser tipo um tênis. Ah. Ah, eu sou o três. Eu estava achando que eu era o um de novo. Ah, que interessante. Ai. Nãããã. Tá, isso aqui é vibes. Isso aqui é vibes. Nossa, essas bolas são muito crazy, cara. Dá nem para ver essas bolas, meu Deus. Ah, tá querendo ver as bolas? Caralho, a bola bugou. Ai. Ah, bugaram minhas bolas. Isso daí é um problema, cara. É. Nunca vai acontecer, graças a Deus. Mas eu tenho medo do dia. Do dia que chegar esse dia. O bug do milenio das bolas. O bug do milenio é um artefato, viu, viu? É. Quem ganhou? Empate. Empate com a Tati. Não, menino. É o Vini. Empate com o Vini. Empine com o Vini. Empine com o Vini. Empine com o Vini. Ih, o quê? Ah, a primeira que acertar ganha. Yes! Girafarigui. Não, caralho. Era qual Pokémon leu o nome de frente e atrás igual, cara? Como é que é, palindro? Caralho, já. Moleque. Acabou. Caralho. Caralho. Primeiro vencedor do Pokémon Stadium 2, tá? Tá iluminado hoje. Tem watts. O que a gente já jogou? A gente já jogou esse? Não. Knock your opponent out of the ring 5 times to win, tá? Acho que tá bem claro pra todos, né? Não. Tem que ficar segurando? É pra explicar vocês. Ah, eu já saí. Nossa, eu sou a Beyblade. Eu morri já. Vini, eu morri não, voltei. Ah, tu dá um mega giradão. Porra. Eu não volto mais, hein? Voltei. Vini, como é que tu ficou tão fudido? Por que ganhei? Eu não tava segurando nada. Eu não entendi nada. Tá, é só cortar bem na hora que tá caindo o negócio. É que nem aquele de ficar duro de novo. Mesmo esquema. Tem que ser na linha, ele tá bem em cima ali. Ah, tá, entendi agora. Que merda. Eu apertei já, gente. Eu achei que ele tava caindo ali. Nossa, cara. Esqueço do delay, cara. Tem que ser um pouquinho antes. Menos 10 pra mim. Agora vai, agora vai. Porra, eu falei, família. Que isso? Que corte é esse? Não, se liga. Olha ali. Caralho. Olha ali. Fala sério, né, papai? Agora aqui, 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 ó. Vou me inscrever no Tufus, hein? Assim que cair. Nossa. Que droga, cara. Fiquei pensando nos pornografias do site Tufus. Vou apagar minha inscrição no Tufus. Diretor Scud. Ah. Essa foi horrível. Alguém mandou bem melhor que eu aí. O computador. Puta que pariu. Cara, eu gostei muito desse, mas ele... O computador meio que, né? Escrotizou total a rapaziada aí. Aniquilou. Eu gostei do... Do das bolas. Gostei do das bolas? Uhum. Tá, é alguma coisa de jogar bola, cara. Vamos ver se vai fazer sentido. Bah, não fez. Bah, não fez nenhum. Ah, tu tem que ir onde é que tá a bola caída? É o que, amigo? Onde é que tu bota o direcional, tu vai. E aí, tu tem que tacar pro lado... Tipo, tem que fazer cair pra... O buraco do adversário. Nossa. Tipo, aquele do Mr. Mime. É pro... Não, é pro buraco do adversário, não é? No outro buraco? Acho que é no teu buraco que tem que jogar. Não, acho que é tipo fazer gol. Entendi nada. Ah, é no próprio buraco. É no próprio buraco, é verdade. Você precisa jogar as bolas pro seu gol. E quanto mais rara a bola, maior vale. Ai, meu Deus. Pô, que porra. Essa, caralho. Vini desgraçado, cara. Ele é bom nisso. Eu não tô nem entendendo direito como é que funciona. Eu não entendi a ideia, mas não sei jogar. Olha lá, 30, cara. 30 pontos. Que merda é essa? É o quê? Nossa, cara. O cara tá banido de jogar com a gente. Já era, Vini. Espusa ele, por favor. Cara, Vini tá expulso. Eu nunca joguei esses, eu juro. Foi mal, cara. Tu tá expulso por ser muito bom. Infelizmente, tá dificultando pra galera se divertir um pouquinho. The first to complete nine laps. Ih, tá. É só um... Momento Mario Kart. Pera, eu sou o três, né? Pera. O que você faz no ar? Dá pra botar isso pra atrapalhar os outros? Pô, ia atrapalhar mesmo, tá? Nossa. Eu entendi como é que coloca isso. Eu acho que quando tu faz uma volta ou quando... É, quando tu passa uma volta tu pode pôr... Eu não lembro pra quem, cara. Eu tô rodando. Ih. Parabéns, Tati. Eu ganhei. Amei. Finalmente. Deus existe. Press the button. Encounter Pokémon. Visiting the studio. Tá, é aqueles de contar coisas. Tem uns assim no Mario Party e no Wii Party. Só contar quantas coisas aparecer. Vamos lá. O computador tá tipo... Mano. O computador tá vendo coisa, cara. Tá. Segureto. Ele não vai passar andando, né? O que houve, Tati? Eu não sei contar. Tati. Eu não sei contar com três. Tem uns que eu não sei se conta como três. Acho que eu errei muito. Acho que tu ganhou, Victor. Não, acho que eu errei. BRO! Que? Tu erra o último E tu perde tudo Tudo A gente errou os mais fácil fodidos Cara, que absurdo Incrível, cara Não, não, eu necessito de uma recontagem Literalmente Ó, o computador até ficou esperto Ah não Bora, bora Hum, acho que eu errei por um Pelo computador Pum, 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 pum Eu acho que eu errei de novo, cara Que merda, teve uma hora que ficou loucura, cara Caramba Caramba Nossa, eu dei quit até O cara deu ris de quit do Pokémon Ah tá, só ir pra frente e desviar das coisas É tipo o do Ratatá, só que sem pular Ah, isso que ele é, hein? Achei fofo Fica comigo então, foi igual ele É um ovo? Basicamente, né cara, lá embaixo tem uns ovo Uns Uns três Morra Direito e esquerdo Os ovos vão cair, eu acho E aí tu vai pedir até pra esquerda É isso É isso aí mesmo Qual é essa, cara? Guitar Hero? Pois é, né? Todo mundo dando tudo de si, calado Os gamers em ação, né, cara? Ah não, eu perdi um ovo Não, eu perdi um ovo Pedi outro? Pedi outro? Pedi outro? Gostaram dessa piada envolvendo Pokémon durante um jogo de Pokémon? Durante um coito? Gostaram dessa minha piada envolvendo Pokémon durante um coito? No restaurante Pokémon aí me serviram o prato errado e eu pedi outro E aí Calma, cara de novo O maior pegador de ovo Ah, qual é? Já era o maior agarra-ovos pelotas voltou O agarra-pelotas Ah, entendi, cara Nossa A Tati vai muito ganhar Não Isso era penalidades Caralho, a Tati é muito rápida, que bizarro Pô, ela tá com menos delay, pode ser, né? E aí Gente, por que que ninguém pegou? A gente tava com penalidade Ah Nossa Caralho, a Vitor ganhou Não ganhou não Não ganhei Quem é a mais rápida? Quem é a mais rápida? Tu nem gosta de comer fruta, cara Tu nem gosta de comer fruta Tu nem gosta de comer fruta Mas vou mais rápida Acabou a palhaçada Acabou a palhaçada É um punheteiro games Acabou a palhaçada Opa Isso aqui vai ser clickbait, hein? Se liga Não foi Já foi muito rápido no clickbait, cara Final round A gente nem tá jogando Ai, ai Yes Yes Só isso, mano Uhum Não gostei Vamos de novo, então Não seja por isso Nossa, que isso, Vini Que foi essa, cara? Que do céu 0.29 WTF Ai, que idiotice Eu acho que o último a bater Devia ter Como jogar, né, cara? Mas assim, tudo bem Olha o milão Bah, o cara ficou bom do nada, gente Que isso? Mano Mano Que ódio do Vini Caralho É isso, cara Vai de novo Vai de novo Agora a gente tá empatado, né, cara? Todo mundo já ganhou uma vez É Precisamos saber quem é o melhor engolidor de fruta, cara Brother? Que? Não, não, eu acho que é o delay, cara A gente tem que jogar isso aqui no 64 mesmo agora Cara Ué, rapaziada Eu pensei que ia ser o falso Eu achei que ia ser o falso também, cara Pega Pega Puta que pariu Computador Bro Não foi Bro Caralho Que incrível, cara Caralho Em uma rodada ele fez todos os pontos Brother Faz as chances, cara Vai ter que ele também jogar de novo Pro computador Entrou na competição do nada, cara Nossa, cara Pelo amor Vini Ele é rápido assim em tudo, gente Eu sou bem precoce Porra Não, não, não Que sacanagem da boa Nossa, cara Eu achei que ia ser a trollagem do ano, cara É, não Acho que agora já acabou pra mim Ó Que isso, Vini? Ué, eu não podia ir Tati ganhou Bruh Errou Eu sou a verdadeira vencedora Comedora de frutas Que isso? Muito bom Vini gatilho rápido Tocou, atirou Olha só quem foi o verdadeiro gatilho rápido aí É, cara 21, 3, 4, cara Eu, 2 Uma vontade doida de encontrar com a minha sombra Perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...